Ok, 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 ok. Neste dia 12 de maio, o final de semana que vai celebrizar o Dia das Mães, dia 14. E neste dia, vestindo de petos a moda masculina nota 10, que também veste apresentadores da nossa TV Difusora, nós estamos chegando e mostrando para você o que está escrito aí para você ler. Preste bem atenção aí, ó, peraí. Preste bem atenção, vamos ver aí, ó. Mãe, agradeço porque te amo. Feliz Dia das Mães. Não é legal? Valeu, Louro, valeu, viu? A galera do Centro Exibidor aí, o Pipoca, o nosso diretor Quenda, Sacramento, o Louro, né? Essa galera do Exibidor, que bola, nos ajuda a fazer um programa realmente tipo brinco, não é não? Então, nesse Dia das Mães, domingo que é o Dia das Mães, nós viemos batendo aqui sobre esse encontro que nós vamos ter hoje no Iate Clube, com a presença desse rapaz que é conhecido hoje como o sucessor de dominguinhos, nosso querido Cezinha. O Cezinha já está em São Luís, hóspede do Grão Hotel São Luís, né? E a noite vai fechar com chave de ouro este encontro que vai ter às nove da noite, uma abertura com a Máquina do Tempo, do meu amigo Fernando Piloto, o Forró Pé de Serro, do meu amigo Raimundinho, e a banda do nosso querido Cezinha, que vai fazer um show muito bonito, com muitas velas acesas, acesas sobre as mesas, não é não? Vai ser lindo, não é não? Com apoio também da Litorânea Tenda, não é? Da Litorânea Tenda, porque na verdade, a Litorânea Tenda colocou tendas de cristais, não é não? Lindas, maravilhosas, os banheiros da nossa higienizadora, abraço à doutora Geisa, ao Jesus, não é não? E nós vamos conviver numa noite muito bonita, em homenagem às mães, avalizado pelo Sistema Difusora de Comunicação. É muito importante se diga isso, né? Ainda está em tempo de você adquirir o seu convite, né? Em todas as lojas da Exótica Diniz, dos shoppings e da Rua Grande. Todas as Exótica Diniz, dos shoppings e da Rua Grande e lá no Yacht Club, tá bom? A gente vai mostrar aqui pra você a mensagem, né, do Cezinha, falando sobre a sua presença mais tarde, daqui a pouco, né? No tempo, vai, vai mandar um vídeo, tá? Ah, vai mandar um vídeo já já pra nós aqui. Então, mostra mais um pouquinho, mostra aí, mostra aí, ó. Olha, ó. Ó, a sanfona, o acordeon vai chorar, porque você vai cantar com ele, tá? Tá? Ótica Diniz, dos shoppings, que é a nossa patrocinadora aqui do programa. E o Diniz já está na cidade, né, pra participar deste evento, né, não, Arion, né, não? É a sanfona mágica, né, não? Que legal. Ah, agora vamos... Ah, o Zapirilo, vamos pro Zapirilo. Deixa eu ver o Zapirilo aí, o que que tem de novidade. Você sabe que o nosso Zap é 999-712-49. Esse Zap, você pode mandar mensagem pra sua mamãe. Olha, já tem uma mensagem, qual é a mensagem? Mamãe te ama, olha, mamãezinha, já chegando naquela fase que todos nós vamos chegar, né? Só se os acidentes de percurso se aconteceram na vida da gente, né, não? Mas a gente quer ficar assim, né? Mas de quanto existiu o doutor Hélio Noleto, né, não? Não tem dúvida, doutor Beleza, a gente fica inteiro, né, não? Tá legal. Outro, mais outro. Olha aí, olha como é que vai estar a hora de... Olha, rapaz, olha aí, Geisael, 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 olha aí, Joséel, como vai estar a sua hora de... Lá em Olho d'Água, todo, rapaz, repleto de flores. Olha, olha as flores vermelhas, rosas, vermelhas, amarelas, rapaz, coisa linda. Olha que cenário bonito, palmas, palmas para o cenário, homenagem às mães, aí, Olho d'Água das Cunhães, que cenário bonito, cara. Olha, vamos ver, vamos ver se as nossas, as nossas afili... Olha, vamos ver se as nossas afiliadas, viu, aí do interior, vamos mandar como é que está o cenário dos seus estúdios. Quem são esses aí, quem são? Rapaz, mandando foto, ó, ó, olha aí, rapaz, filhos com a mamãe, que coisa linda, né, não? Rapaz, tá na hora de puyate dançar e levar a mamãe hoje à noite, né, não? Que legal, cara, muito bom, né, a homenagem. E por falar, e foi falar de mães, né, o nosso doutor Amilcar Rocha, que é proprietário lá da nossa pousada Buriti, está também com esse pacote de 30% de desconto na sua pousada Buriti, né? Em homenagem às mamães. Leve sua mãe para os lençóis, para ela fazer aquele, aquela caminhada pelas dunas, né, para as pernas ficarem voando, não é não? Que legal, não é não? Então, neste dia 12, dia do engenheiro militar, dia mundial da enfermagem, hoje é o dia do enfermeiro, sabia? Dia do enfermeiro. Agora, o nosso Zapirilo, que está aí com o nosso game, né, vamos ver. Ó, olha, ó, olha, se ninguém conseguir hoje um console de Atari desse daí, game do Zapirilo, 99971249, para ganhar um óculos da Oscar de Ninho, se ninguém conseguir, nós vamos mudar segunda-feira, tá bom? Vamos ver se tem alguém que mande um Atari desse, porque a mamãe pode ganhar um óculos de presente da Oscar de Ninho, não é não? Maravilha, não é não? E hoje é sexta-feira. Olha, com todo respeito, né, o amor está em alta sempre, né? Está aí o Lebaron, à disposição de vocês aí, o Lebaron, com as suas suítes temáticas, que é o nosso parceiro, um dos nossos parceiros aqui, da nossa TV Difusora, né? Surpresa de ler. Ah, gostei. Essa venda nos olhos, não é não? Suítes temáticas, não é, Paulo? Olha que anda bonito, ó. Vamos falar dos nossos parceiros, vamos lá. Depois do Lebaron, eu vou mostrar para você que a melhor água que tem no Maranhão e no Brasil é a Mar Doce, olha aí, ó. Quatro fontes maravilhosas. Nossa parceira aqui do Tato Difusora, viu, do nosso programa, tá? Obrigado aí pela parceria. E acima de tudo, hoje, lá no Iate, você vai degustar também a água da Mar Doce, né? Não está todo mundo saudável, né, Renata? Grande abraço, nossa gerente Renata.